Bem, meus amigos da TV do Povo, nós estamos de frente à unidade de atendimento integrado, uma entidade privada que fez parcerias com o governo do Estado e diversos serviços são oferecidos. Esta unidade é mais uma unidade que está sendo inaugurada aqui em Patinga, nesta quarta-feira, dia 5 de dezembro. São diversos serviços, são oferecidos à população. E a gente vai entrar e mostrar para você de casa toda essa unidade. Nós temos aqui uma placa dizendo as informações básicas, IMMG, Cine, C10, Detran, Telecentro, aí tem recepção, gerência, NAF e PROCON. Bom, esta unidade conta com diversos guichês, um local amplo, bem espaçoso para atender e com conforto, com ar-condicionado, para que todos os munícipes de Ipatinga, do Vale do Aço, possam ter um atendimento diferenciado. Tanto é que nós temos aí vários guichês com atendimento eletrônico, enfim, um atendimento que merece ser mostrado. Ipatinga é uma cidade que já merecia uma unidade como esta. E, aliás, a gente vai saber informações com o superintendente de todas as UAI, unidades de atendimento integrado. E a gente encontra aqui do lado o senhor Itaner, que é o superintendente das UAI. Antes de falar com o senhor, bom dia. Bom dia. Nós vamos falar com ele, que a gente encontrou aqui, o doutor, o delegado Marcelo Castro. Doutor, bom dia. Pode, por gentileza, eu vou ficar no meio dos senhores dois. Vamos fazer isso aqui, pronto. Bom dia. Bom dia. Senhor delegado. A parceria desta unidade de atendimento integrado da Polícia Civil, no caso, o senhor é responsável pela pasta ou pela delegacia de trânsito. Quais são os serviços que a delegacia vai estar em parceria a partir de dia 5 de dezembro e para o ano que vem? Bom dia. Bom dia. Essa é uma parceria que traz benefícios para o cidadão. Então, a população será extremamente beneficiada com a implantação da UAI na cidade de Patinga. E Patinga é uma cidade que carecia da junção de serviços públicos no mesmo local. Isso vai minimizar os deslocamentos do cidadão. Então, o cidadão comparecerá aqui na UAI e ele conseguirá ter a prestação de vários serviços públicos. Por parte da Polícia Civil, desde já, já está em funcionamento aqui na UAI a entrega de CNHs, de Carteiras Nacional de Habilitação e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, que são enviados pelo DETRAN para o endereço do condutor, para o endereço do proprietário do veículo. E esses documentos não são recebidos, eles retornam do correio para a delegacia de polícia. Então, um momento. Só para você entender. É o primeiro serviço com duas coisas já. A referente a veículo, sua carteira de habilitação, foi para entregar na sua casa, não encontrou o endereço, não encontrou a sua casa, não encontrou alguém para receber, o correio tem três tentativas, aí pronto, não achou, você não precisa ir mais na delegacia, enfrentar aquela fila, você vem aqui agora, nessa unidade, na Avenida Macapá 665. A mesma coisa vale para o documento do seu carro. O antigo DUT, CRLV hoje, é um antigo DUT. Ok, pode continuar. Desculpe, Dom, preciso para ficar mais claro. Anteriormente, esses documentos, eles retornavam para a delegacia de polícia, onde o cidadão os retirava. A partir de agora, esses documentos, eles já retornam aqui para a sede da UAI e o cidadão pode retirar esses documentos aqui. Outro serviço a ser oferecido a partir da semana que vem... Segundo serviço, vamos lá. É a emissão de carteira de identidade. É a emissão da primeira via de identidade ou de segunda via. Então, o serviço que era oferecido aqui na Avenida Macapá, no Instituto de Identificação, esse serviço, a partir da semana que vem, ele passa a ser oferecido aqui na sede da UAI. Então, o que acontece? Perdão mais uma vez. O que acontece? Todo mundo que enfrentava aquela fila lá, com todo respeito, era uma fila, era um sistema de que tinha uma fila enorme, tinha que ter agendado por vários dias. Agora vai ser muito mais prático, muito mais fácil. Os funcionários foram deslocados para cá, provavelmente, e com os outros funcionários contratados, vão atender com muito mais agilidade, conforto, que a pessoa merece. Com certeza. Será um atendimento mais ágil e, como você frisou, mais confortável. A estrutura da UAI, ela tem muito mais conforto do que a estrutura, tanto que nós dispomos na delegacia de polícia, quanto no Instituto de Identificação, aqui no bairro de Veneza. Então, vai ser extremamente benéfico para a população. Outro serviço que está em fase de discussão... O terceiro serviço. Que provavelmente seja implantado, que funcione, que seja prestado pela polícia civil aqui na sede da UAI, é a prova eletrônica de legislação para aqueles candidatos à carteira na sede de habilitação. Ou seja, perdão, aquele caso, como eu tirei minha carteira de habilitação, a gente fazia o exame de legislação, que agora é todo eletrônico, que já era feito na delegacia, a nossa primeira delegacia de polícia civil, passa a ser feito aqui agora. Esse serviço, ele já é um serviço eletrônico, ele funciona na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Patinga e está em fase de estudo, já está uma discussão avançada nesse sentido, para que esse serviço, para que essa prova, ela seja realizada também aqui no UAI. Então, o cidadão, ele comparecerá aqui na UAI, ele conseguirá realizar vários serviços, inclusive serviços prestados pela polícia civil serão prestados também aqui na sede da UAI. Então, quem ganha com isso? Ganha o cidadão, ele ganha conforto, ele ganha em celeridade e a polícia civil ganha também, que ela consegue desafogar um pouco a demanda da delegacia de polícia, porque quanto mais nós temos uma demanda muito grande, a gente não tem, às vezes, uma estrutura adequada, então a gente conseguirá na UAI prestar um serviço de qualidade e um serviço mais rápido. Então, assim, quem ganha, no final das contas, é o cidadão. Agora, como diz um amigo meu, cai uma chave no chão, parece que tem mais um outro quarto serviço, quarto serviço que vai começar a ser oferecido ano que vem. A gente pensa que ano que vem é longe, ano que vem é agora, mês que vem. Os veículos licenciados, a partir do ano que vem, é o condutor que ele quitou ali as taxas e o licenciamento, ele poderá comparecer na sede da UAI e fazer a emissão do antigo DUT, como você disse, do certificado de registro de licenciamento de veículo, ele também poderá ser emitido aqui na sede da UAI. Então, não será tão somente aquele CRLV que ele é enviado pelo DETRAN para o endereço do proprietário, que por algum motivo ele não é recebido e que vai retornar para a UAI. Vamos ter esses casos e nós vamos também poder emitir o CRLV diretamente aqui na UAI, ainda que ele não tenha sido emitido no DETRAN-MG em Belo Horizonte. Ah, interessante. Então, está aí valendo. Isso é um dos serviços que a unidade de atendimento integrado está oferecendo e irá oferecer. Doutor, muito obrigado. A ATV do Povo está sempre à disposição da Polícia Civil para trazer as informações boas, vamos dizer assim, né? Que de notícia ruim nós estamos cheios já de um monte de gente que fala de notícia ruim. De notícia boa, se quiser trazer as notícias ruins também, tudo bem. Mas, notícia boa, pode contar com o canal nosso no YouTube, no nosso site, atvdopovo.com, para a gente estar fazendo aí essa parceria com a Delegacia de Polícia Civil. Agradeço o espaço e coloco, em nome da Polícia Civil, coloco a Polícia Civil à disposição da população. Pode procurar o serviço, tanto na Delegacia de Polícia e agora, como novidade, pode procurar e ser atendido aqui também, receber os serviços prestados pela Polícia Civil aqui na sede da UAI. Bom, doutor, muito obrigado pelas suas palavras, sua atenção, bom trabalho para o senhor, tá? Obrigado. Bom, a gente vai continuar aqui agora, conversando com o doutor Itaner, que é o responsável por, não somente esta, mas são 32 unidades de atendimentos integrados, chamadas UAI. Combina direito com o nosso estado, né? UAI, senhor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, realmente essa é a 32ª UAI do estado e o conceito da UAI é um shopping de atendimento ao cidadão, facilitar ao máximo possível o acesso do cidadão a todos os documentos que ele tem direito e tem por obrigação manter, né? O CPF, a identidade, a carteira de trabalho, os documentos do veículo e não só isso também, atendimento social como postagem de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, tudo isso. Também. Será feito na UAI. É o núcleo de atendimento à família, que é atendimento à família do encarcerado, ao invés de ir ao presídio para pedir uma licença de visita. É o famoso NAF. Exatamente. O NAF, a partir de agora, já está funcionando aqui dentro da UAI, com assistência social e tudo mais. Então, ou seja, isso é tanta coisa que o senhor está falando que fica até difícil a pessoa compreender. É porque ele não presta atenção. É uma gama de serviços muito grande. Uma gama de serviços. E ainda a pessoa pode abrir e fechar empresas aqui também? Não, por enquanto a Minas Fácil, não. Está vindo para cá o Procon. O Procon, ah, sim. O Procon Municipal vai funcionar junto com a gente. Vai sair de lá do prédio que foi recém-reformulado, mas já vem para cá. Cê deu espaço para outros serviços da Prefeitura que precisam ser abrigados. E aqui nós vamos abrigar ao Procon por entender que é um atendimento de interesse ao público em geral. Bom, aí a gente pôde observar que, a gente conversando, percebeu que a lei eleitoral, até dia 31 de dezembro, proíbe inaugurações, nomeações, enarações. Então, apesar de ser uma empresa privada em parceria com os órgãos públicos, achou por bem não fazer uma inauguração assim com o Procon. Vamos colocar em funcionamento para atender a população, né? E, a partir do ano que vem, se achar por bem, pode ser feita uma inauguração formal. Mas o objetivo da UAE é atendimento ao público. E isso nós estamos fazendo desde já. Certo. Agora é o seguinte, o senhor me disse que são 32 unidades de atendimento integrado. A primeira surgiu quando e que ano? E qual cidade? As UAE começaram em 97 com um antigo modelo chamado PSIL, Posto de Serviço Integrado Urbano, né? É PSIL. Combina também. É PSIL, né? Só que a estrutura era totalmente diferente. O Estado fornecia um espaço e cada órgão se instalava, né? Cada um com seus funcionários, com seu maquinário. E isso gerou um certo problema, um certo conflito de administração. Aí, a partir já de 2010, né? Mudou-se o conceito para o choque. Ou seja, 13 anos depois? É. Mudou-se o conceito para o UAE, onde toda a estrutura é fornecida por nós. Equipamento, mão de obra, toda a instalação é feita por nós. A manutenção é feita por nós. E dessa forma, nós não temos problema de interrupção dos atendimentos, por falta de equipamento, falta de manutenção. Tudo isso é feito. Ou seja, toda a estrutura, no caso do senhor como meu superintendente, toda a estrutura é a própria unidade de atendimento integrado que mantém. Fica por responsabilidade da unidade de atendimento integrado. O governo só oferece aí as parcerias dos atendimentos? Faz as parcerias com os órgãos das três esferas administrativas, tanto municipal quanto federal e estadual. Então, por exemplo, o municipal vai estar aqui. Estamos em negociação, possivelmente, o Jari. O Jari municipal pode vir para cá. Sim. Da esfera estadual, nós temos a emissão de identidade, atendimento do DETRAN. E na esfera federal, tem a emissão da carteira de trabalho. E o nosso contrato é direto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, agora surgiu uma cogitação de que esta unidade iria tirar passaportes. E aí, se discute ali, um fala outra coisa, para evitar fake news. Qual que é a verdade sobre obter passaporte ou não que empatinga, apesar de empatinga ser pouco, sabem disso. O senhor e eu sabemos e pouquíssimas pessoas sabem. Ipatinga, a nossa cidade, é composta de uma região metropolitana do Vale do Aço, RMVA, que surgiu há 11 anos, 2007. E esta região metropolitana é a segunda e única, as duas únicas, do Estado de Minas. A primeira é a RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte, e a segunda é esta. Nós não temos ainda um SAMU integrado, nós não temos nada. Qual que é a verdade, uma cidade como tem a segunda região metropolitana de Minas Gerais, não tem mais uma outra região, só as duas. Qual que é a verdade sobre tirar, obter passaporte ou não, aqui nesta unidade de entendimento integrado? Bom, no que tange à emissão de passaporte, eu quero esclarecer, a UAI presta toda a estrutura, mão de obra, equipamento, toda a logística é feita pelo UAI. O atendimento é responsabilidade nossa, tanto é que existem os coeficientes. Cada unidade dessa, ela é monitorada 24 horas por dia. Como é que esse monitoramento, não é aquele monitoramento de segurança, não, só quer dizer alguma coisa inteligente. Nós temos uma sala de operações lá na cidade administrativa, que eu tenho uma mesa de operação que monitora cada uma das 32 unidades do Estado. Por exemplo, a pessoa, a partir do momento que emitiu uma senha no balcão, no guichê de atendimento, a nossa meta é para uma carteira de identidade, por exemplo. Ela tem que ser atendida em até 12 minutos. Passou disso a olhar... Pera, 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 com licença, com licença, vamos quebrar aqui todo o protocolo. Então, quer dizer que você de casa, o senhor não está escutando, não. Você de casa agora tem um atendimento que você paga os impostos. O senhor escutou? O senhor escutou? Não era para ter escutado. Mas é exatamente isso, é respeito ao cidadão. Antes as pessoas ficavam se aglomerando nas portas dos institutos para serem atendidas ao longo do dia, não se sabe que hora. Hoje você vai agendar seu atendimento. 12 minutos? Então, é sério, esse monitoramento funciona. Funciona. Não tem esse negócio de teste, não. Já funciona. E a empresa aqui que está administrando essa UI local, não cumprir, ela é penalizada na fatura mensal. Interessante, hein? Nós monitoramos isso em tempo full time, em tempo de uma mesa de operação. E é esse o atendimento da UI. A pessoa pode programar o seu dia. Se precisa de uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, numa manhã ela consegue fazer os documentos do carro, CNH, identidade, carteira de trabalho, tudo dentro do mesmo ambiente, climatizado, e o pessoal altamente qualificado e treinado para fazer esse tipo de atendimento. Tá certo. Ó, esse vídeo já está em 15 minutos. Nós vamos gravar um próximo, se o senhor permitir, um próximo vídeo agora mostrando os guichês, certo? Perfeitamente, a casa é nossa. E falando o que é cada, se todos vão funcionar, isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu quero que você agora, que assistiu até esse minuto, deixe aí o seu like, sua inscrição, youtube.com.br, tv do povo. E é claro, não se esquecer, simples, acesse o nosso site, atvdopovo.com. A gente se encontra aqui, não sai daí, clica no próximo vídeo, que está aparecendo aqui em cima, tem vários outros vídeos aparecendo, parece que tem sete vídeos aqui em torno desse vídeo. Assista todos eles, que são notícias boas, para você que merece. Nós estamos cansados, dá um basta de notícia ruim, né? Então, vamos falar de notícias boas. Eu volto no próximo vídeo, mostrando todos os guichês, e o superintendente vai nos levar, nós vamos só acompanhar o que é cada setor aqui, tá bom? atvdopovo.com, na inauguração da Unidade de Atendimento Integrado de Ipatinga, a gente se encontra aqui.